No Paraná, um ladrão de quatro patas é flagrado furtando petisco em petróleo. Está virando mania já. Ei, cadê a patrulha canina? É o meu cachorro. Fernanda Batistela conta. É isso mesmo, Siqueira, um furto inusitado registrado por câmeras de segurança de um estabelecimento em Nova Esperança, no noroeste paranaense. Isso porque se trata de um ladrão canino. Um cachorro foi flagrado furtando petiscos de um pet shop e as imagens viralizaram nas redes sociais. Os vídeos mostram, em dois ângulos diferentes, o pequeno humelhante circulando no interior da loja. Ele analisa o ambiente, consegue uma brecha, sobe em uma das prateleiras e pega um petisco, conhecido por orelha de boi, no valor de seis reais. O gerente e o dono da empresa, vítimas do larápio, falaram com a nossa equipe. O autor já foi identificado. Ele é conhecido pela alcunha de Clayton. A gente está até pensando em redobrar a segurança lá. Dessa vez foi um animalzinho que a gente chama de Clayton, já é conhecido nosso ali em Nova Esperança. Ele aproveitou, foi no horário de almoço, a gente estava conversando ali meio descontraído. Ele entrou, teve tempo, escolheu o que ele queria, acabou saindo. Aí nós percebemos que ele estava carregando alguma coisa e o petisco que ele pegou, que é uma orelha, ela vem embalada no plástico. Até o Marcelo, que trabalha com a gente, correu lá, desembalou e deu o petisco que já que ele escolheu por direito é dele. Teve um cliente que mandou depois para a gente mensagem que viu ele, umas duas horas depois, comendo ainda a orelha. Estava desfrutando do aperitivo. Essa não foi a primeira vez que o estabelecimento foi alvo de furto. No ano passado, outro cãozinho entrou na loja, o Marrom, que se aproveitou do descuido de funcionários e clientes para furtar petisco. Com as duas ações no mesmo município e o mesmo modus operandi, o caso passa a ser investigado como formação de quadrilha. Com imagens de Ricardo Daniel, direto do Paraná, Fernanda Batistela, para o Alerta Nacional. Obrigado, Fernanda. Absurdo, Brasil! Informações agora que ele acabou de sair na audiência de Cão Sódia. Já está solto. Fazer o quê? Como? Como? Essa loja, coitada, vai falir. Vai falir. É roubada toda semana. É uma gangue de animais. Absurdo.